O mapa estava a nosso favor, tinha bastante morro Vamos tentar não deixar ele evoluir, pegar ele antes da evolução Igual a gente fez, caçou ele, mas tentar agora segurar ele o mais rápido possível Tentar pegar e jogar a rede com ele antes de evoluir Hank me disse sobre o que aconteceu na Colônia Sterling Não é o segredo, muitas pessoas sabem Você nunca pensou em começar outra colônia? Não, não, eu gosto disso melhor Nós vamos sair daqui com muito dinheiro, você sabe, se nós sobrevivemos É verdade, espera, você? Você pensou em construir uma colônia? Hum, não sei Há muito tempo que eu pensei sobre o futuro Mas seria bom fazer algo além de correr e lutar com ele É bom, é uma boa vida, se as cooperativas não levam de você Se você fizer isso, não pegue a guerra Isso é marcado Porque isso pode ser um bom A bird took flight! It's over there! I see the beast! On the left! Oh, I had caught him more a little bit, man! What the hell? Cool! Ah, man, I feel like I'm going to go. Technology to the rescue! How's it going to feel? Rock! I've got a trap ready. Why do you keep moving away so far? Do I have to keep following you and then I'm out of position? Sir, stand back! I'm helping Daisy! I can't... I'm helping you! I'm helping you! My friend! You will pay for this monster! I can heal you! Get me up! Anyone? Help! It's coming, Baldur! This is not Goliath's plan! This is Markov's plan! This is Markov's plan! Markov's plan! Markov's plan! You! Hey! 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 Now! Hope! Thank you! High five! Just You! Tchau, tchau.